Meu nome é Fanny Bernal, sou a única vereadora eleita pelo Partido dos Trabalhadores em Garanhuns, Pernambuco. Recentemente fui expulsa do partido por optar por Marília Reis, por entender que a voz do povo é a voz que a gente deve escutar. Eu optei por Marília e hoje, aqui, no evento de Lula, aqui na cidade de Garanhuns, Pernambuco, eu fui impedida de infestar junto com os colegas parlamentares. Com a justificativa de que o meu nome não estava em uma lista. Eu não sei que lista é essa, já que há vereadores que entraram junto conosco, que são aqui da Câmara, do PSD, do PP, de outros partidos e que estão lá. Só que o que me disseram da organização foi que havia expressamente proibido que a minha entrada. E que se caso eu quisesse eu podia estar aqui junto com o povo e é isso que eu estou fazendo. Estou amarilhando o Pernambuco, eu vou estar com Lula, eu estou com Lula presidente e não é esse tipo de ataque que vai me impedir de estar junto do meu presidente. Eles vão descobrir que Pernambuco é dos pernambucanos e Pernambuco está com Marília. Vamos amarilhar, Pernambuco! 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 Pernambuco!